Essa música tá uma mensagem maravilhosa, uma música que eu fiz junto com o Rodriguinho Que fala sobre um sentimento lindo Que é a amizade Vamos celebrar Em nome da nossa amizade Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Por quê? Na amizade do mundo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Não se desesperar Não se desesperar Escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Pensando juntos nós vamos além Sempre vivo na memória Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Vão da emoção E casa em nome da amizade É se dar sem esperar Nada vai nos separar Nada vai nos separar